Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo Guardião Jubanerde, galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos um vídeo que para os veteranos já pode ser uma coisa conhecida, mas para quem está fazendo o evento do solstício a primeira vez e está louco para comprar esse brilho lindo aqui galera, eu já juntei um pouquinho de poeira brilhante, fiz o farm, mas está aqui galera, não é barato, então eu vou estar dando uma dica, está aí 6 mil poeiras brilhantes galera, então eu vou estar dando uma dica de como vocês fazerem um farm semanal de 5 mil poeiras brilhantes no mínimo, no mínimo, aí vai depender de vocês, 4 mil e 800 é garantido com a dica que eu vou dar agora, galera é o seguinte, nós temos o Zavala aqui, certo? O Zavala ele tem toda semana, depois da terça-feira, na hora do reset semanal, 2 contratos semanais, cada contrato desse dá 200 poeiras brilhantes, se você tem 3 personagens no jogo, você vai fazer isso daqui então, 3 vezes, então 3 vezes 400, já são aqui, somente com o Zavala, 1.200 poeiras brilhantes, beleza? Vamos sair aqui do Zavala, vamos vir rapidinho aqui, só para vocês verem que não tem segredo galera, agora a gente vem na Eva Levante, porque teve a atualização e arrumou galera, agora os 2 contratos dela, semanal, também dão poeira brilhante, então aqui, já é mais 200 aqui, 200 aqui, você tem 3 personagens, multiplicado por 3, dá 1.200 poeira brilhante, beleza, mais 1.200, vamos lá, agora a gente sai daqui, e a gente vai até aqui galera, sem perder tempo, Lord Shaxx, 2 contratos semanais, mesma coisa galera, 3 personagens, 2 contratos cada um, mais 1.200, eu estou falando por enquanto só o que é garantido, e temos lá com o derivante galera, eu não preciso descer até lá embaixo, entendeu? Vou para esticar o vídeo, mais 2 contratos semanais, então mais 1.200, chegamos nos 4.800, que você pode chegar no limite da semana, com os personagens, aí a gente entra em outra questão galera, a gente pode ter a chance de estar ganhando aqui aqueles engramas, que te dão 250 poeira brilhante, isso daí sempre acontece toda semana com quase todos os jogadores, e vou mostrar somente com o Zavala aqui, mas todos os NPCs que eu mostrei para vocês até agora, tem a mesma coisa, negócio é o seguinte galera, para você fazer mais de 4.800 poeira brilhante por semana, esqueçam esses contratos aqui, o que vale são esses que você tem que comprar, ele te dá poeira brilhante, ele dá 10 poeira brilhante por contrato, se você fizer 10 deles, mais 100 poeira brilhante, se você fizer 20 deles, mais 200 poeira brilhante, e todos os NPCs que eu passei galera, mostrando para vocês, até lá no derivante, tem esses contratos para você poder estar comprando, então, fica muito fácil, de estar se farmando galera, mais de 5.000 poeiras brilhantes, mais de 5.000 poeiras brilhantes, por semana, isso é muito bom, porque se você fizer certinho esse farm, que é um farm fácil, logo logo você vai estar comprando aí todos os seus brilhos aí, quem tem dinheiro, lógico, já comprou o brilho, é bonito pra caramba, é legal, quem tem dinheiro pode comprar, no meu caso, que eu não tenho, eu tenho que correr atrás, está valendo muito a pena correr atrás, porque eram os tipos de contrato que eu nunca levei muito a sério, e estou vendo hoje em dia a falta que faz se eu tivesse feito isso antes, o armazenamento de poeira brilhante, então é mais uma dica que eu deixo aí para todo mundo do vídeo, armazenem depois do evento do solstício, poeira brilhante, para a próxima DLC, galera, tá? Fica a dica, espero que vocês tenham entendido o vídeo aí, dei valores exatos para vocês, de quanto vocês podem conseguir, vídeo curto, objetivo, e tinha que fazer esse vídeo aí, galera, repito, isso daqui não é para os veteranos, porque eu sou veterano no Dash, galera, é veterano no modo de dizer, não quer dizer que eu sou bom ou que eu sou ruim, estou falando em tempo de jogo, jogo há mais de 6 anos, e nunca fui de fazer isso, mudei de ideia, a partir de agora eu vou começar a fazer, porque eu vi que é como é importante você ter ali as poeiras brilhantes, entendeu? Galera, eu espero ter ajudado de coração, se eu te ajudei, se esse vídeo te serviu de ajuda, deixa o like fazendo um grande favor para o Juba, e já taca o dedo no inscreva-se aí, nem pensa, clica no inscreva-se, e vem fazer parte aqui da nossa família, estamos quase chegando, galerão, 5 mil inscritos, estamos quase, estamos quase, e aí galera, estamos na porta de 5 mil inscritos, então, dá essa força para o Juba, clica no botão inscreva-se, fiz um vídeo aí, mas dia de domingo, eu nem faço vídeo, fiz hoje, especialmente aí, para dar essa força aí, para quem começou a jogar agora, para quem está querendo pegar os brindos das armaduras, então galera, conto com a ajuda de vocês, beijo no coração, fica todo mundo com Deus, e até amanhã galera!